Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 15ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos quórum para deliberar, portanto, também temos para aprovar a ata da 14ª reunião pública ordinária. Dago, diretor, você tem alguma observação? Eu tenho uma observação acerca do voto do item 32 deliberado na última reunião, onde eu gostaria de fazer um esclarecimento. Apesar de não constar um cabeçalho do voto em encaminhamento deliberado, ele se estende aos... Só tinha um processo, mas, na verdade, são vários processos. É o 48.500.00594-2000, diz 81. O 48.500.00598-2000, diz 32. O 48.500.00599-2000, diz 03. O 48.500.00597-2000, diz 70. O 48.500.00596-2000, diz 15. E o 48.500.00601-2000, diz 45. Portanto, feita a retificação do item 32 da pauta da última reunião, da 14ª reunião pública ordinária da diretoria, no sentido de incluir os processos mencionados pelo diretor Rive. Então, com essa observação, considero aprovada a ata da 14ª reunião pública ordinária da diretoria. Solicito ao secretário que anuncie a sequência como deliberar os itens da pauta. Olicka tudo. Olicka tudo. Obrigado.